Quem é? É a saudade É a saudade No fundo do meu baú que tem coisas do passado Pra matar minha saudade fui rever o meus guardado Encontrei um retratinho com o tempo amarelado Confesso que até chorei olhando aquele retrato O retrato de Maria que me fez feliz de fato Um dia deixei Maria e com ela fui ingrato Maria vinha cantando, de longe a gente se ouvia Maria que me levava por todos os lugares que eu ia Nas frias noites de maio, Maria que me aquecia Paguei cara em gratidão quando troquei a Maria por uma outra ilusão E sem que eu percebesse, Maria saiu quietinha e sumiu na imensidão Um dia fiquei sabendo que Maria se encontrava no sul de Minas Gerais Preparei minha bagagem, fui matar minha saudade de muitos anos atrás Então encontrei Maria no fundo de uma prisão Foi presa sem dever crime por alguém sem coração Que em nome do progresso esqueceu sua razão Com a chave do passado, abri as portas da grade Maria saiu correndo nos trilhos da liberdade Fez a última parada na estação da saudade Maria, minha Maria, minha Maria fumaça Pra muitos você passou, mas pra mim você não passa